Olá, queridos! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre o tema Uma Grande Obra em Construção, acerca do Tabernáculo de Deus, o Tabernáculo da Aliança, ou o Tabernáculo de Moisés, assim como você preferir. Agora, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a orar, a clamar a Deus pela sua presença. Senhor, muito obrigado a Deus pela liberdade que temos de falar contigo e de estudarmos a Tua Palavra. A minha oração é que Teu Espírito nos capacite, nos dê entendimento e discernimento, para que possamos ter um tempo produtivo e que o alimento espiritual, que é a Tua Palavra, frutifique em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o Tabernáculo de Deus, a construção da obra, o Tabernáculo da Aliança. E a gente vai discorrer sobre esse assunto por meio dos capítulos 36 a 38 do livro do Êxodo. Mas, em especial, o Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Por isso, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia para fazermos a leitura juntos dessa porção da Palavra do Senhor. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Ele diz assim a Palavra do Senhor. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do Tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Essas palavras fazem parte do diálogo entre Deus e Moisés. E esse diálogo se estende a partir do capítulo 25. E ele vai até o final do capítulo 38 e pega um pouquinho do restante, falando justamente sobre a proposta da construção do Tabernáculo de Deus, a sua finalidade, acerca de todos os detalhes da sua construção e das cerimônias, dos rituais que aconteceriam no seu interior e no seu entorno. Os capítulos também descrevem como que seriam administrados todos esses cerimoniais por meio dos sacerdotes e dos sumo-sacerdotes e de como o povo deveria se comportar mediante a todas essas cerimônias. O interessante a gente perceber é que a construção do Tabernáculo é uma continuação da aliança firmada no Sinai. Ainda que a gente tenha dentro desse enterim, do capítulo 25 ao 38, o episódio do Bezerro de Ouro, Deus estabelece a sua aliança com o seu povo e a aliança firmada no Sinai é ratificada por meio da construção do Tabernáculo de Deus. É Deus habitando no meio do seu povo, é Deus confirmando, ratificando, confirmando a sua presença no meio do seu povo. E, obviamente, que a construção do Tabernáculo transmitiu ao povo de Israel segurança, convicção da sua identidade, a certeza de que o Deus Todo-Poderoso era com eles, a questão da santificação, as cerimônias, os rituais e tudo aquilo que acontecia dentro e no entorno do Tabernáculo diziam respeito também ao amadurecimento espiritual dos israelitas e, consequentemente, do avanço deles enquanto nação, da constituição de um povo, de um povo de Deus, que estava marchando rumo à Terra Prometida. Quero destacar aqui alguns pontos que, creio eu, são práticos para nossas vidas nos dias de hoje, diante de todas essas etapas que dizem respeito à preparação, à construção e à finalização do Tabernáculo. Primeiro ponto, o Tabernáculo, de fato, era o simbolismo do encontro entre Deus e o seu povo. Os israelitas tinham certeza de que Deus estava no seu meio, com eles, ao seu favor, em função da construção do Tabernáculo e em função de todas as cerimônias e rituais que eram coordenados pelos sacerdotes. Eles tinham essa certeza, eles tinham uma ideia muito clara, uma convicção, melhor, muito clara de que Deus estava habitando com eles, de que Deus era com eles, de que o Todo-Poderoso estava a favor do seu povo. Então, esse simples fato transmitia segurança, aumentava a fé e, acima de tudo, a convicção de que o povo de Deus estava em sintonia com o seu Senhor. Então, o Tabernáculo, ele simbolizava o encontro entre Deus e o seu povo. Era um marco. De fato, foi um acontecimento. Deus habitando no meio do seu povo. Um Deus Todo-Poderoso, criador dos céus e das terras, habitando no meio do seu povo. O Deus que criou o universo, o Deus que criou a terra, o Deus que fez e desenvolveu e mantém toda a sua criação, ele estava habitando no meio do seu povo. Isso causou um certo assombro. Não só a Moisés, a Arão, líderes da nação naquela época, mas, acima de tudo, diante de toda a nação. Eles tinham essa ideia, eles de fato estavam compreendendo de que o Todo-Poderoso estava ali com eles. E que o fato da presença de Deus estar confirmada trazia algumas responsabilidades. Responsabilidades estas que diziam respeito, por exemplo, à santidade, ao cumprimento da lei, às questões relacionais, interpessoais, não só entre os israelitas, mas, acima de tudo, às nações vizinhas e diante de tudo aquilo que estava por vir. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que o tabernáculo, ele simbolizava o encontro entre Deus e o seu povo. Um outro ponto importante da gente falar é que o tabernáculo, o tabernáculo, perdão, ele foi o marco visível da aliança. Aquilo que aconteceu no Sinai, como eu disse, a presença de Deus, a ratificação, a manifestação da presença de Deus, ela continua no tabernáculo. Então, o povo tinha certeza de que aquilo que foi firmado no Sinai estava sendo confirmado pela construção e manutenção do tabernáculo. A gente precisa lembrar que o tabernáculo, ele foi construído por meio de uma estrutura móvel, justamente para facilitar todo o translado e toda a peregrinação do povo até a Terra Prometida. Então, ele foi um marco visível da aliança e por aonde o povo andava, por aonde o povo estabelecia o seu acampamento, aquilo não só era visível para os israelitas, mas também para os estrangeiros e para as nações circunvizinhas. Então, esse é um ponto importante para a gente entender que o tabernáculo era o marco visível da aliança entre Deus e o seu povo, mas também as nações vizinhas e circunvizinhas da onde o povo de Israel constituía a sua habitação provisória. Um outro ponto também importante é que o tabernáculo, tabernáculo, perdão, ele também era o caminho a Deus. Tudo bem que a gente tem essa ideia de que quem fazia todo esse processo de representatividade entre o povo e Deus era a figura do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas o sacerdote e o sumo sacerdote como representantes do povo, eles faziam esse caminho simbolizando, participando do povo até a presença de Deus. E, obviamente, que os relacionamentos, obviamente, que a santidade do povo, o cumprimento da lei, de todos os aspectos cerimoniais, rituais, tudo aquilo que dizia respeito à lei firmada no Sinai, ela tinha que ser cumprida e ela era sempre referendada em função da entrada do sacerdote no tabernáculo e no cumprimento de todas as questões relativas aos sacrifícios, às ofertas e também às questões cerimoniais. Então, o tabernáculo era também um caminho para Deus. e esse caminho ele precisava ser trilhado de uma maneira muito organizada, não poderia ser feito de qualquer maneira. E esse aspecto de não poder ser feito de qualquer maneira é que a gente vai entender a importância de cada detalhe que foi explícito da parte de Deus a Moisés no que diz respeito à construção do tabernáculo. O tabernáculo ele foi construído a partir de um projeto de Deus. Deus projetou o tabernáculo cada parte da sua construção e cada finalidade das áreas que compõem o tabernáculo. Não só cada função mas também acerca dos utensílios dos materiais da forma como o tabernáculo seria construído daqueles que participariam da sua construção eles foram capacitados habilitados por Deus a gente também tem detalhes explícitos acerca da função dos sacerdotes do sumo sacerdote de quando e como eles deveriam entrar no tabernáculo passando pelo átrio no lugar santíssimo no santo dos santos então a gente percebe que a obra do tabernáculo foi uma obra com muitos detalhes e eu gosto sempre de falar isso que o nosso Deus ele é um Deus de detalhes é um Deus que tem um nível de qualidade de perfeição acerca dos seus planos dos seus propósitos muito alto e que ele não aceita meio termo mais ou menos Deus requer de cada ação que a gente faça a favor do seu reino e aí a gente pega uma aplicação da construção do tabernáculo para os dias de hoje uma exigência muito alta Deus não quer que eu e você participemos da sua obra das causas e das coisas do seu reino de qualquer maneira principalmente no que diz respeito a motivação dos nossos corações então a construção do tabernáculo nos ensina que eu e você não podemos participar das coisas de Deus de qualquer maneira principalmente da motivação do meu e do seu coração nós devemos zelar pela qualidade da obra de Deus nós devemos zelar pela administração da obra de Deus nós devemos zelar pela qualidade pela santidade pelo valor de cada atividade que eu e você participamos das coisas relativas ao reino de Deus e aí obviamente que a gente tem uma aplicação muito prática no que diz respeito a nossa vida e a nossa participação nas coisas da igreja do Senhor no nosso caso na quarta igreja batista nós não podemos participar e fazer as coisas de Deus de qualquer maneira e o importante disso tudo é que essa questão da qualidade essa questão da nossa motivação ela não pode estar restrita apenas às coisas da igreja mas acima de tudo também na minha e na sua casa a gente não pode zelar pelas coisas de Deus apenas no templo físico e negligenciar as coisas de Deus dentro do nosso lar o princípio é o mesmo ele se aplica tanto fora do templo físico da quarta igreja batista como também dentro dos nossos lares e por aonde a gente passar porque a gente precisa fazer uma lembrança muito importante a gente está falando de um contexto da construção de uma grande obra na antiga dispensação na antiga aliança Deus habitou no meio do seu povo por meio da manifestação da tua presença no tabernáculo depois a gente tem o advento do templo de Salomão da reconstrução do templo pós exílio mas a gente bem sabe que na nova aliança na aliança firmada em Cristo Jesus o templo do Senhor o santo dos santos Deus habita dentro de mim dentro de você por meio do seu santo espírito nós somos morada de Deus Deus habita em nós por isso que eu e você devemos ter cuidado com aquilo que fazemos com os nossos corpos eu conheço irmãos muitas pessoas que pensam que podem fazer qualquer coisa com o seu corpo físico que o seu relacionamento com Deus não vai ser arranhado ou maculado isso é uma armadilha do inimigo o meu corpo o seu corpo é a habitação do Deus todo poderoso do Deus santo do Deus perfeito do Deus justo Deus habita em mim e em você por meio do seu santo espírito e por isso eu e você devemos zelar pela santidade devemos zelar pela proteção devemos zelar porque a representatividade no nosso meio na sociedade em que a gente vive da presença de Deus ela está em nós em mim e em você então o tabernáculo ele também passava essa ideia acerca da nossa participação do nosso zelo da nossa motivação acerca das coisas e das causas relativas às obras de Deus e um outro ponto de importância também que a gente precisa frisar é que o tabernáculo ele era um sinal profético do Messias não só no aspecto no que diz respeito aos ambientes que compunham o tabernáculo mas acerca de tudo de cada utensílio de cada cerimônia de cada ritual de tudo aquilo que era organizado e realizado no interior e no entorno do tabernáculo tudo isso apontava para Cristo Jesus as cerimônias os ritos as festas as ofertas os sacrifícios os holocaustos as vestes tudo aquilo que dizia a respeito as cerimônias aos rituais apontavam para Cristo Jesus então esses são pontos importantes que a gente precisa que a gente precisa destacar acerca da construção dessa grande obra do Senhor no meio do seu povo nós estamos falando aqui da antiga dispensação da antiga aliança o que a gente pode pegar de prático e aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje eu tenho um ponto para destacar e a partir dele a gente vai desmembrando aqui alguns assuntos a vida do homem só terá sentido se Deus habitar nela totalmente como habitou no tabernáculo eu vou repetir a vida do homem só terá sentido se Deus habitar nela totalmente como habitou no tabernáculo queridos como eu disse no início Deus ele ele é um Deus de completude o nosso Senhor é um Deus que inicia a obra e completa sua obra Deus não deixa projetos por fazer projetos mal acabados projetos imperfeitos tudo aquilo que Deus faz é perfeito é pleno é completo essa é uma das marcas do nosso Deus em função mesmo até dos seus atributos a gente consegue associar uma coisa a outra o Deus onisciente o Deus onipresente o Deus onipotente é aquele que faz todas as coisas segundo os seus propósitos mas acima de tudo ele completa a sua obra e os seus planos independentemente das circunstâncias e como eu disse o fato de Deus habitar no meio do povo na construção do tabernáculo ratificando a sua aliança com Israel o povo só entendia acerca da sua presença e da sua manifestação quando os rituais e as cerimônias eram completos aquilo passava a ideia de que Deus estava com o povo a finalização das cerimônias a finalização dos sacrifícios a finalização das ofertas a finalização dos holocaustos enfim a expiação completa pelo pecado do povo a finalização disso tudo transmitia segurança porque passava a mensagem de que Deus aceitou toda a organização e todo o ritual que era conduzido pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote da mesma maneira hoje a nossa vida ela só tem sentido se Deus habita totalmente em nós assim como ele habitou no tabernáculo e como é que a gente tem certeza disso como é que a gente tem essa ideia essa convicção clara de que Deus de fato habita em mim plenamente e em você plenamente é simples obediência obediência a sua palavra obediência aos seus mandamentos obediência aos seus preceitos não só no que diz respeito ao nosso relacionamento com ele mas acima de tudo com os homens e da forma como eu e você devemos nos portar e participar das coisas e das causas relativas à obra de Deus quando a gente tem essa convicção nós somos tomados queridos por uma paz interior muito grande nós podemos estar passando por tribulações situações difíceis mas nada abala a paz que eu e você temos no Senhor da mesma maneira a gente pode estar passando por momentos bons produtivos na vida passando por um momento tranquilo mas essa paz ela vai passar a mensagem de que eu e você continuamos dependendo de Deus para todas as coisas então a gente sabe a gente tem convicção de que Deus habita plenamente em nós a partir da nossa obediência e eu já falei isso aqui em algumas oportunidades não existe meia obediência o que existe é obediência e desobediência quando o povo ou melhor quando o sacerdote por exemplo estava em pecado e ele faria a representação do povo caminhando pelo tabernáculo se ele não tivesse feito a expiação antes se consagrado antes ele era fulminado da mesma maneira hoje eu e você devemos entender que o Deus Todo-Poderoso que habita em nós ele exige não é uma ideia nem uma possibilidade ele exige de nós santidade e principalmente santidade no que diz respeito às coisas do Senhor não são os utensílios que são sagrados não é o templo físico da igreja que é sagrado o templo hoje sou eu e você a santificação hoje está na minha e na sua vida e por aonde a gente passa nós devemos santificar não só o ambiente mas acima de tudo levar a mensagem da santificação às pessoas por isso queridos é muito importante que a gente tenha essa convicção e que se a gente tem dúvidas ou estamos passando por um momento de dificuldade no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus o tempo de conserto é hoje no episódio do bezerro de ouro quando Deus disse a Moisés que não iria mais à frente do povo Moisés na minha opinião falou uma das frases mais emblemáticas e ela tem um significado muito grande na minha vida e eu procuro passar isso aqui em casa Deus disse assim a Moisés em função da idolatria prestada pelo povo de Israel eu não irei mais a favor de vocês eu não irei mais no meio de vocês eu não irei mais à frente de vocês eu vou enviar um anjo e eu lembro que Moisés disse assim Senhor se tu não for à nossa frente nós não daremos um passo sequer queridos é é essa necessidade que a gente precisa ter convicção de que qualquer passo e eu e você porventura daremos que a gente tenha convicção de que o Senhor está conosco não dê um passo sequer se você não tiver certeza que Deus não está nesse negócio e de que Ele está ratificando referendando os seus planos e os seus passos eu pego esse ensinamento que Moisés nos transmite por meio da palavra de Deus e eu tento dentro do possível aplicar em todos os momentos da minha vida são esses ensinamentos que a grande obra do tabernáculo nos passa nos dias de hoje são essas verdades inquestionáveis e inegociáveis que a construção dessa obra nos passa e o nosso desafio hoje é aplicá-las nesse meio confuso nesse meio sincrético pluralista que a gente vive é abrir mão disso tudo é renunciar a isso tudo mas não abrir mão da presença do Senhor não negociar a presença de Deus Moisés não negociou a presença manifesta de Deus e é isso que eu e você precisamos fazer nos dias de hoje amém lembrando Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós devemos zelar por essa casa por essa carcaça aqui por esse tempo porque ele é a representatividade móvel da presença do nosso Deus por aonde a gente passar por aonde a gente andar nós devemos levar a santidade e a presença de Deus amém queridos que o Senhor te abençoe e te guarde e até uma próxima oportunidade se assim ele nos permitir forte abraço e até uma próxima a próxima